O canal Guerreireiro da Educação, eu e meu irmão, Aparecido Júnior, saindo aqui para o Arnold Classic Test. Mais ou menos, cada um aqui, mais de 30 anos de treino, mais de 20 anos de competição, mas assim, nós temos lápis. Você que vai para o seu vestibular, é a mesma coisa, velho. É assim que se começa, aos poucos, até que você atingir a sua profissão. Nós deixamos de ser, eu e Júnior, deixamos de ser apenas atletas de competição. Nós somos referenciais para a nova geração. Um dia você vai estar aí também, cara. Então, tamo lá, tamo junto, lá no lugar. Júnior, muita força e fé.